Depois de vender mais de 20 mil exemplares, o livro A Venda do Zé Baristo vira peça de teatro. Os ensaios já começaram. Tudo isso pra mim é muito gratificante. O livro eu fiz instigado por amigos que gostavam das histórias que eu contava, do meu avô, engraçadíssimas, né? Muitas delas verídicas. E o livro pro teatro foi a glória, porque principalmente o convite do Miguelzinho para que eu representasse o meu próprio avô, o Zé Baristo. Uma honra muito grande. São causos acontecidos na venda do Zé Baristo e com muito humor. São histórias deliciosas. Quem já teve a oportunidade de ler o livro vai comprovar isso assistindo a peça.